Ó galera, tem coleção nova de caixas aqui no Keydrop, já sabe como é que eu venho né mano, louco pra fazer batalha com as caixas mais caras aqui. A caixa mais cara é a Hunter de 1.708 reais aqui dessa nova coleção e a gente vai abrir ela, a gente vai abrir ela na batalha. Com certeza, as três caixas mais caras ali eu vou fazer umas batalhas e mostrar pra vocês o que pode cair dentro. Começando aqui com caixa Specialist de 359 reais, pode vir Carambit Gama Doppler mano. A gente vai fazer também batalhas com a Zephyraptor, esse dinossauro louco aí, pode vir a M9 Lory. E por fim a caixa Hunter de 1.700 conto, essa tá cara, mas pode dropar M4 Hal, Luvas Vice, M9 Lory, Butterfly Lory. Também tem a Carambola, Gama Doppler, Skeleton Fade, mano Gangneer aqui embaixo com uma chance bem, bem, bem baixinha. É a menor chance da caixa Gangneer, mas dá pra cair velho. Bom, vamos deixar essa daqui pro final das batalhas. Ó galera, vamos lá, coloquei seis caixinhas daquela de 300 pila. Deixei no modo clássico, mano. Opa, Alpezinha. Hum, achei que valia bem mais, mas ela veio com float alto. Modo clássico porque tô confiante que eu posso dropar skins boas, não preciso depender só dos bots droparem coisas legais. Vamos lá, velho. Ganhar essa primeira batalha pra ficar confiante já. Ah não, ah, o podfire que eu queria em Minimal Air veio pro bot, em vez de vir pra mim. Isso, mano! Baioneta! Nossa, do nada, velho, na caixa de 300 reais. Tamo bem, continuar assim só. E beleza, levamos. Aí sim, velho. Primeira batalha, top demais, velho. 4.400. Tem duas caixas mais caras do que essa, né, que era de 359, que é essa de 615. Vamos testar ela. E depois a caixa mais cara lá do evento. Eu coloquei dois bots no modo underdog, que eu acho que a minha sorte foi embora na última batalha. Quatro caixinhas pra ver se um dos bots dropa uma faca, talvez. Modo underdog ligado. Torcer pra eu não dropar nada muito forte. Baioneta guema. Acertei. Tô empatado com o bot da direita. Nossa, a gente dropou skins iguais, mano do céu. Eu tô empatado. Na verdade, só 10 centavos abaixo dele. E ele dropou uma Alp e eu uma M4-1S e ganhamos. Meu Deus, velho. 6K. Baioneta guema. Doppler. Não dá nem vontade de vender essa baioneta. Dá vontade de pegar e ir embora pra mim. Só que é uma baioneta guema Doppler. Vou vender tudo. Cara, já fui pra uma banca de 17 mil. Basicamente, eu acho que a gente já conseguiu pegar os drops mais tops das duas caixas. Que tão antes da mais cara. Porque na caixa espécie, a gente já dropou. Não foi o melhor drop de todos. Tudo bem. Mas foi uma faca, né? E nessa caixa de 6, então, veio a baioneta. Que nem é o melhor drop também. Tem drops melhores. Bom, vamos lá. Agora que é hora de ganhar dos bots. Porque eu coloquei no final ali a caixa mais cara. A caixa Hunter. A caixa de 1.700 pila, mano. Ali pode dropar item muito bom. Tá no modo clássico. Deixei 4 caixinhas mais baratas pra aquecer. Mas o último drop é o que conta, velho. É o que pode mudar tudo. E fazer a gente lucrar muito. Ou perder a batalha. Se for um bot dropando a faca. Vamos lá, velho. Vamos lá. Não liguei o modo underdog. Espero não me arrepender. Peguei duas alpezinhas. Por enquanto tá na média. Todo mundo meio parecido. 3 alpes eu dropei. Ó, eu tô melhor do que o bot da direita. Mas o bot do meio acabou de dropar uma luva. Vamos lá, velho. É a última caixa. A caixa mais cara que tem nesse eventinho. Vamos dropar uma faca ou alguma coisa boa. E M9 glory. Aqui não tem pra ninguém. Caraca, 15 mil reais o valor da faca, meu amigo. Mano, não me decepcionei. Nossa, estourei demais. Muito, muito bom abrir a caixa mais cara, velho. Vamos abrir ela de novo. Deu muito bom porque, tipo assim, eu coloquei o modo clássico. Eu quero ver se eu ganho uma vez com o modo underdog. Mesma coisa. Só que tá ligado. O modo underdog tem o gostinho de você pegar o drop do bot, né? Roubar o bot do seu oponente. Então isso é interessante. Mas que bom que eu liguei o modo clássico na última. Senão eu ia ter perdido... Nossa, aquele lucro insano de 15k, velho. Mais duas espécies que são as caixinhas de 300 que estão mais baratinhas. E pra terminar, só uma dá mais cara. Porque uma já é o suficiente, velho. Um bot dropando uma faca e a gente não dropando algo muito cara, a gente ganha. Vamos lá. É ela. 1.700 pila na caixa e duas lubas e uma faca. Ah, velho. Não dropou coisa muito cara dessa vez. Mas a gente perdeu. 4.500 pro bot. Cara, eu tô animado com essa caixa. Mas eu não sei se ela vai me dropar coisas muito boas se eu abrir ela só uma vez. Tá ligado? Eu acho que precisa ser duas caixas na batalha. Mas assim, o evento vai ficar durante um mês. E eu posso abrir essa caixa mais vezes. Eu vou fazer uma última batalha. Eu coloquei três bots e botei o modo underdog. Que é pra ver se um desses três bots dropa alguma coisa insana. Tem que ser uma coisa muito cara. Uma faca top. Uma das facas raras que tem na caixa. Terceira vez abrindo a caixa. Mano, se eu perder duas vezes, ainda vou estar com um lucro insano da primeira vez que eu abrir ela. E tá tudo tranquilo. Mas vamos lá. Ó, por enquanto nada de drop muito forte pra mim. Nem pra nenhum dos bots. Tem um bot que já tá chegando em mil reais. Opa, duas facas de uma vez, mano. E o modo underdog tá ligado. Calma lá que foi só a caixa de trezentos reais. Vai ter a caixa de mil e seiscentos no final ainda. Já tem uma faca de quatro mil e outra de dois mil, galera. Penúltima caixa. A Glock que o bot dropou do meu lado custa mil reais. Outra faca. Meu Deus, o que tá acontecendo? Agora é a caixa Hunter. Vamos lá. Pausa tudo. Ganhamos. Pausa tudo. Ganhamos. Mano, eu não entendi o que aconteceu no final. Mas eu entendi que dropou muita faca na caixa mais barata, velho. Isso aqui, eu tô de cara. Que vitória sensacional. Galera, hoje zeramos que drop. Hoje tiramos um lucro aqui. Absurdo. Olha o tanto de faca que veio. Não, na moral. Pra retribuir, eu vou ter que fazer um sorteio. Eu vou separar alguns itens aqui. No próximo vídeo, eu vou fazer um sorteio pra vocês. Porque eu tô com muita, mas muita skin. Tô com 37 mil reais em skins, velho. Mano, M9 Lory. Bayonetta Game Adopper. Bayonetta Autotronic. Boa e Feige. Huntsman Lory. Galera, esse evento tá bom demais, velho. Eu quero ver aqui no Skin Changer do site. Hum, não tem muita coisa agora. Não tá muito carregado. Mas olha o tanto. Olha a quantidade de facas, irmão. Eu tô naquele naipe, naquele nível que eu posso chegar aqui. Até mandar uns upgrades de 1% aqui. Sem ressentir muito. Tá ligado? 1% também é pouco demais, né? Eu peguei de 20% com uma faquinha. Vamos ver. Errei. Eu vou pegar, mano. Eu vou pegar. Eu vou pegar pra mostrar que a minha sorte tá em dia. Olha lá. Tá em dia a minha sorte. 38%. Peguei. Errei. Errei. Chega. É na batalha de caixa que a minha sorte tá boa. Galera, a gente se vê na próxima. No melhor site de abertura de caixa do mundo. Que é o Keydrop, mano. Essas caixas estão muito, mas muito boas mesmo, tá? Eu acho que deve ter umas caixas aqui até mais baratas que tão dropando skins boas pra caramba. Essa Specialist pra mim hoje foi a vencedora. Vou abrir mais três aqui enquanto eu me despeço de vocês. Não dá pra parar de fazer batalha, velho. A batalha é muito boa, mano. Na moral. E é isso. Peguei a Glock de mil reais. Meu amigo, olha como que tá essa caixa, velho. Tá boa demais, mano. Não, Butterfly. Mano, eu falei que a caixa tá dropando coisa muito cara. Sensacional, galera. Não ganhei a batalha, mas tudo bem. Tá tudo certo. Até na próxima. Um abraço. Link na descrição pra colar no Keydrop. Use o código login aí pra ganhar o bônus na hora de depositar. E valeu. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Obrigado.